Estamos aqui no campo do clube mais rico do mundo, Suteca Bernoulli do Real Madrid, aqui Maria Carolina, apesar de não gostar muito de futebol, mas... Olha a grama como é. Essa não, grama é artificial, os jogadores não jogam nessa não, os jogadores jogam naquela ali, aquela ali é natural. Ali é o banco de reservas, a gente tava assim. A visita é 16 euros, vale demais, uns 40 reais, mas o cara faz um tour completo. Começou lá no terceiro anel, andou no terceiro anel arquibancada, foi pra metade, já passou no museu, loja, tudo, não, loja é a última, na verdade. Vamos andando um pouquinho. Eu sei que você queria estar no museu do Prado, você queria estar naquele museu Reina Sof, mas... Vem pra cá. Aqui a gente vai entrar na vestiária, né? Ainda bem. Vou tirar a foto ali ó. Vou tirar. Tchauzinha.